Música Música Deus nosso Pai, todo poderoso tenha compaixão em nós, perguntei os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Aleluia, Deus nosso Pai. Música Amém. Oremos. Deus eterno e todo poderoso, que sendo Cristo batizado Jordão e pairando sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso Filho. Amém. Conceberia os nossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente o vosso amor. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados com a missão, nos vamos a palavra de Deus. Amém. 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 Eis a voz do Senhor, majestoso. Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. Aleluia, 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 Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o marco. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo, depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré na Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, vi o céu se abrindo e o Espírito, como bomba, desceu sobre ele. E do céu ouviu uma voz. Tu és o meu Filho amado. Em ti ponho meu bem querer. Palavra da salvação. Glória a Vosso Senhor. Toda vida, abençoai esta água. Renovai nós a fonte viva da Vossa graça. A fim de que nos livre de todos os males e possamos nos aproximar de vós com o coração puro e receber a Vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A primeira parte, vocês vão dizer que nos sigam. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que nos possa resolver, para que o pecado contormine-se sobre vós? É possível. Para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Renunciais ao demônio, ao que foi vencido do pecado? É possível. Agora vamos a crer. Crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador e Sérgio da Terra? Crer em Deus. Crer em Jesus Cristo, o único Filho nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, para em seu crescimento dado, ressuscitou os mortos sobre os céus? É. Crer no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? É. Do Deus Todo-Poderoso, Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, e nos conceder o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça, para a vida eterna, O Cristo Jesus nosso Senhor Amém Este momento nós fizemos essa ideia E que essa água Recorda o nosso batismo E que essa água que tome o seu coração Também possa tocar Na sua casa, no seu marido Na sua esposa E nos seus filhos Eu te peço Dessa água que eu tenho É a água viva Que eu sinto Eu sei que eu tenho Fonte de amor E acredito Nessa fonte Que eu te vejo Entre Deus Estás no Deus Amém Deus Deus E escondido Que eu fale do sol Que eu fale do sol Que por mim que vi na terra E não ocorre Que eu me der Eternamente ao lado de Deus É a água viva É a água viva Eu quero ser viver Eu quero a água Nessa fonte De onde vem Porque tudo Tudo que há Dentro do meu coração Precisa Será É a água viva Porque tudo Porque tudo Porque tudo Que há Dentro de mim Precisa ser Convido de luz Precisa ser Lavado O Senhor O Senhor Porque tudo Que há Dentro do meu coração Será Derramado por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazem isto Em memória De mim Eis o mistério Na fé Anunciamos Senhor A vossa Dorte E Proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois A memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós Vos oferecemos Tomai O pão da vida E o caso De salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos Que está aqui Na vossa presença E o recebido Recebemos Senhor A nossa fé E nós Pois Suplicamos Que participando Do corpo e Sangre de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer em nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo inteiro Pela crescita Na caridade Com o pavio Francisco Com nosso bispo Fernando E todos Ministros Vosso Lembrai-vos O Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Dos nossos Irmãos e Irmães Que morreram Na esperança Da ressurreição Já viu-se O livro Agora E para Sempre Amém Com amor E confiança Rezemos Ó leção Que o Senhor Jesus Ensineou Pai nosso Que está nos céus Santificado Seja o nosso nome Venha a nós O nosso reino Seja feia A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso Que cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim como Nós Perdoamos A quem Nos tem O que viveu E não Deixe-os Cair em A alimentação Mas Livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos Os malhos Ó Pai Dá-nos Hoje A vossa paz Ajuda-nos Com a vossa Misericórdia Sejamos Sem perigos Do pecado E protejam De todos Os perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos A vida O Cristo Salvador Ó Pai Senhor Jesus Cristo Seste Aos Vossos Apóstolos Eu vos deixo A paz Eu vos dou A minha paz Não olheis Os nossos Pecados Mas a fé Que em mim Na vossa Seja Dá-lhe Segundo O vosso Desejo A paz E a unidade Vós Que sois Deus O Pai E o Espírito Santo A paz O Senhor De sempre O vosso Amor Cristo Nos Amor Por Deus Que tirais O pecado Do mundo É O pecado Por Deus Que tirais O pecado Do mundo É O pecado O pecado O pecado O pecado O pecado O pecado Do mundo Aos e a paz E te dizer, meu Deus, como és lindo Ó meu Senhor, sempre não sou nada Se merecer, fizeste em mim, tu vai orar Mas há um serpente, perfeita com minha ansia Só em ti Essa linda casa, Nossa Senhora Viva! 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 Bem-vindo, Espírito Santo, a minha casa é também Tua casa, a minha família é Teu lugar. Vem de mim morar. Vem de mim morar. Quero ser templo vivo e te levar comigo. Quero ser templo vivo do meu amor. Quero ser templo vivo e te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor.